E bom, se é treta que vocês querem, é treta que vocês terão. Bom, ontem eu fiz um vídeo falando sobre algumas coisas que, entre aspas, cancelaram a atualização do Blocks Flutes pro update 17.3 do dia 2 pro dia 9. Por enquanto, a data se mantém. Estamos aguardando ansiosamente pra que essa data se conclua. Com isso, veio muito hater da comunidade e eu entendo perante isso, até porque eu sou uma dessas pessoas que faz parte da comunidade aqui do Blocks Flutes. Eu também quero que o jogo atualize e, mano, muitos de vocês concordaram com o que eu disse, muitos entenderam, outras pessoas também colocaram a opinião deles aí no comentário e eu gostei. Inclusive, não preciso deixar o like nesse vídeo, mas eu queria falar pra você que eu tenho um outro canal onde eu posto outros jogos de anime aqui no Roblox. Então dá uma passada aí, tá aí na descrição, dá uma moral lá. Tô postando vídeo todos os dias lá. Se você quer conhecer outros jogos, né, além do Blocks Flutes, tá aí na descrição, dá uma força. E quem for lá e comentar, eu vou dar um coraçãozinho. Comenta, João Feio. Demorou? Mas, né, como eu estava falando pra vocês, eu não ia trazer aquele vídeo e eu também não ia trazer esse. Mas eu acabei que, por tanta repercussão e por descobrir algumas coisas pra vocês, eu decidi tentar manter vocês sempre o mais atualizado possível de tudo que tá acontecendo pra essa update 17.3, beleza? E, mano, toda aquela conversa que a gente já falou, enfim, um dos moderadores, né, um dos administradores do jogo tentou se pronunciar, né, porque agora eles viram que eles erraram com a comunidade, eles estão tentando ser o mais transparente possível. É, eu acho legal eles colocarem... Eu acho legal eles tentarem se reconciliar dessa forma, né, tentando meio que mostrar que agora eles querem ser mais transparente. Eu não acredito que isso vai acontecer das outras vezes, até porque todo mundo já sabe que vai vir no update, já são as coisas, só que, mano, problemas técnicos existem. Agora, tipo, eu entendo que eles descumpriram e tal, mas o que adianta trazer o jogo sem ele estar exatamente 100% pronto? Então, um desses administradores, que no caso foi o One Original, não sei como é que fala o nome dele, mas esse daqui é o Twitter dele, ele fez o seguinte Twitter. Faça-me perguntas sobre o 17.3 e farei o meu melhor para responder. Observação, só vou falar sobre coisas que já foram reveladas. Então, ele não vai falar, tipo, não ia dar mais spoiler, porque, né, é assim que funciona a questão do game, né, mano? Eles não vão pegar e dar mais spoiler sobre o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ele se ilusionou algumas pessoas e acabou respondendo essas perguntas e eu vim aqui mostrar para vocês, porque não são todas as vezes que têm acesso a isso, que sabem onde pegar essas informações. Então, isso daqui, gente, é informação tirada dos próprios administradores e a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso também. Primeiramente, o Gabriel que perguntou, vai ter a fruta gas? Ele já falou não para este update. Desculpe, ok. Quão divertido é o conteúdo que você jogou até agora? Tipo, se você jogou, tá legal? Tals, entendeu? Essas atualizações estão repletas de muito mais conteúdo do que qualquer uma das atualizações anteriores. E foi uma das coisas que eu falei. Então, né, mano, vai ser uma das maiores atualizações do Bloxfruit devido a isso, está tendo essa demora e eu estou muito ansioso. Mano, por favor, lança logo. Esteja pronto para desbloquear e explorar novas coisas emocionantes. Pô, mano, só para despertar isso, se for despertar todas as raças, temos quatro. Aí, o Humberto aqui falou, o que está demorando tanto? Adicionamos tanto conteúdo, eles estão frisando muito nessa questão de quantidade, que agora temos que testar barra corrigir um monte de coisas. Eu não sei se eles começaram com, tipo assim, com um plano inicial e acabou que no meio do negócio falaram, nossa, mano, vamos adicionar isso? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso? Porque o update 17, eles dividiram em três partes porque eles já falaram que seria um update em maior quantidade. Então, tipo assim, teria mais coisas. Então, o que eles falaram? Vamos dividir e vamos lançar as três partes. E daí, tipo assim, meu, basicamente o 17.3 está vindo como se fosse uma mega update gigantesca. Agora, o Dom aqui falou, quantos movimentos o Leopardo terá e quanto custará? Isso é uma coisa que eu também tenho dúvida, né? E eu achei até bem interessante. Ele falou, o Leopardo terá cinco movimentos. Z, X, C, V e F. Então, quer dizer que ela vai ser muito apelona porque ela vai ter cinco habilidades além de, bem como ataques, M1 adicional. M1, gente, é o clique do mouse. Então, provavelmente você vai virar o Leopardo e vai bater. Que isso é uma das coisas, mano, que eu acho que vai ser insana. E escutem o que eu estou falando. A Leopardo vai vir zica do rolê. E eu estou bem ansioso por isso. Só que ele não respondeu quanto custará. Provavelmente vai custar caro. Para uma fruta assim, desse jeito, ela vai vir bem OP, tá? Eu, bom, a não ser que eles lasquem com tudo e estraguem a fruta. Nos outros jogos ela não é forte. Ela é tipo assim, uma bombe da vida. Tipo, não, ela é um pouco melhor, tá? Eu acho que eu fui muito malvado. Mas ela fica ali entre a Love, a Rubber. Enfim, vamos ver aí como é que vai acontecer. Quanto ao PVP do jogo, será alterado como dano de combos em frutas e etc? Daí ele respondeu, há muitas mudanças. Você terá que experimentar por si mesmo porque é muito complexo de explicar em um tweet. Eu já imaginava que eles iam mexer em alguma coisa do PVP até porque o PVP está muito naquelas mesmas. E eu acho que eles vão explorar muito essa questão de combo. Enfim, é como ele disse. A gente vai ter que esperar, né? Lançar, sair para poder testar e ver como realmente está acontecendo. Por que vocês, L, atrasaram a atualização depois de toda essa espera? Tipo, a gente já esperou... Tipo, o que eu acho que ele quis dizer? Porque está sendo traduzido, então, né? Depois de toda essa espera que a gente já esperou... Tipo, depois de tudo isso... Por que ainda está demorando? Ele falou que os gráficos foram realmente reformulados. Mas não baseamos nosso novo estilo gráfico em nenhum outro jogo. Então, tipo assim... O que ele quis dizer? Que eles criaram coisas deles. Eles não pegaram, tipo, uma semelhança do Grand Prix Online. Qualquer outro jogo. Enfim, o que você pensar em King Peas. Enfim, eles basicamente criaram um estilo próprio deles para poder estar trazendo aqui para dentro do Blocks Fruits. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade para jogar no celular. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu já vi jogos que melhoraram os gráficos, sim. Mas eles otimizaram tanto de uma forma tão boa que, assim... Acabou ficando melhor do que quando estava com os gráficos piores. Bom, vamos ver se isso realmente acontece. Porque, às vezes, mesmo com o gráfico estando pior, às vezes as coisas são mais pesadas. Enfim, vamos ver como é que isso aí vai acarretar no futuro. O Diego aqui falou... Então, é sempre a fruta no jogo recebendo uma atualização ou apenas algumas? Eu acho que ele está falando... Será que todas as frutas? A maioria das frutas do jogo estão sendo reformuladas. E é aquelas que não foram, provavelmente, serão renovadas em um futuro próximo. Até porque, mano, se fosse trocado tudo de uma vez só... Mano, aí sim esse update não ia sair nunca. E, além de tudo, eles estão trocando as texturas de todas as frutas. Isso daí eu já revelei para vocês e já mostrei. Então, para o jogo ficar, tipo... Mano, é a mesma coisa que todo mundo se atualizar, tá ligado? Atualizar o jogo inteiro, deixar todo o jogo mais bonito. E, basicamente, as frutas... Tipo, ter frutas, por exemplo, igual a Venom, que é bem bonita. E ter outras frutas, tipo, que nem a Bomb, que está estragada, né? Mas ela vai atualizar. Então, no futuro, eles provavelmente... Igual, por exemplo, imagina a Sandy, que tem a versão dela normal, que, mano, é bem feia. E o despertar é muito louco. Então, eles provavelmente vão corrigir todas as frutas e eu estou bem ansioso para isso. Isso daqui ele respondeu novamente. Não. Enfim, aqui temos várias perguntas. É... Vamos ver. Por que o Meteor da Gravidade é tão Deus? É tão bom? Acho que é isso que ele quis dizer. Estamos recebendo o Moshi Base Cut para o ataque. Todas as frutas antigas estão sendo refeitas. O update 18 vai ser melhor? Vamos lá. Ele respondeu primeiro. A reformulação da Gravity o tornou muito mais viável em PvP e PvE. Estou ansioso para poder ver isso e testar, né? Porque a Gravity é uma fruta cara que a gente acaba nem usando. É... O... O Buscute, eu acho que basicamente o que ele está falando da Moshi seria tipo um ataque básico. Igual tem na Fênix. E ele não pode responder, né? Porque não foi vazado, vamos dizer. Ou se foi, ainda não deixaram bem evidente isso. Então, né? Vamos ter que esperar, vamos dizer por assim. A... Todas as frutas são refeitas? A maioria delas vai e aquelas que não obtê-lo... Ok. Isso daí eles vão atualizando devagar. Porque não é uma coisa que eu imagino também. Porque, pô, atualizar tudo de uma vez só não daria muito certo. E o update 18 vai ser melhor? É claro que ele vai falar que sim, né gente? Ele não vai falar que, tipo... É... Vai ser pior. Então, né? Vamos ver. É... O dragão está recebendo um retrabalho completo ou apenas no movimento C? É... Porque eles vazaram, né? A habilidade do C sendo refeita. E a dúvida é se agora vai sendo na fruta inteira. Daí ele postou. Apenas no C por enquanto. Mas espere mais no futuro próximo. Cara, eu imagino que essa dragon vai ficar insana, mano. Eu acho que vai ser uma das dragons mais bonitas que a gente vai ver. Então, né? Vamos ver aí como é que está acontecendo. Eita, o negócio é que não quis traduzir aqui pra cima não, ó. A Veneno recebeu algum retrabalho? Aí, Carlos, você pegou um pouco pesado, né? Pô, mano. A Veneno está tão bonitinha. Por que que eles mexeriam nela? Eu acho que não teria muito sentido, vamos dizer assim. Agora, principalmente, mexer na Veneno. Sendo que a Veneno está, né? Perfeita. E ele respondeu aqui, ok. O que é gol ou humano vermelho de raça? Nossa, curiosamente, tanto o gol quanto o humano usam vermelho. No entanto, isso pode mudar assim que a atualização for lançado. Porque quando a gente está na V4, eu não sei se ainda vai ser V4 ou se vai ser, tipo, despertar da raça. A gente ainda vai ter que descobrir. Mas as duas têm a coloração vermelha, então, né? Foi uma dúvida interessante. Nossa, essa aqui é uma dúvida grande. Vamos lá. O que vocês decidirem fazer tudo isso em uma grande atualização e não apenas atualizações consecutivas? Também só para confirmar que vocês estão fazendo os desenhos de fruta certo. Se sim, então eu pergunto por quê. Tá. Basicamente, aqui, o que eu estou ficando louco, ele falou da seguinte forma. Se... Por que eles não lançam, tipo assim, updates mais devagares, né? Tipo assim, vão fazendo updates mais devagar. E vão lançando, tipo assim, mais vezes. Então, tipo assim, toda semana tem um update ao invés de fazer um update grande. Tipo assim, é... Tipo, sei lá. Toda semana lança, por exemplo. Numa semana atualiza a Doug. Depois, na outra semana... Enfim, ele respondeu. Sentimos que uma vez que o jogo se manteve tão popular e ainda está crescendo em popularidade, se é verdade, era hora de dar uma repaginada. Concordo. A maioria dos designs de fruta são refeitos e o único motivo é apenas tornar o jogo mais atrente e agradável para os nossos jogadores. Isso aqui, concordo, 100%. Mas ele não respondeu muito essa questão. Eu acho que, mano, às vezes atualizar, tipo, de pouquinho em pouquinho não causa tanto impacto. Não é tão legal do que, tipo, mano... Porque se você lançar de pouco em pouco, eu acho que fica muito massivo. Eu acho legal do jeito que estão fazendo, por mais que demore. Mas enfim, né? A massa despertada será ataques especializados ou ataques normais? Invasões... Tá, isso daqui não faz muita diferença. Eu tenho uma pergunta. Para que colocaram uma data de... Essa aqui é boa. Se você não sabe o que vai acontecer apenas na data do lançamento, quando for corrigir tudo. Eita, esse daqui tá meio bravo, hein? Colocamos essa data porque realmente não sabíamos que encontraríamos tantos bugs. Desculpe por te fazer esperar, mas prometemos que valerá a pena. Isso aí é verdade, gente. Tipo assim, eles não têm noção de quantos bugs terão, né? Até realmente testar tudo. Gente, começou a aparecer mais perguntas, mais respostas que não tinham atualizado aqui pra mim. Eu já achava que eu tava chegando na parte final. Então eu vou fazer o seguinte. Eu andei lendo aqui e vou selecionar algumas... Algumas que são mais interessantes pra vocês, tá? Aqui ele repete algumas perguntas e assim, eu vou tentar colocar as mais interessantes porque ele acaba respondendo algumas. Enfim, aqui ele fala que basicamente ele acredita que essa vai ser a data mesmo, que não vai ser alterada. Aqui ele responde novamente sobre a textura da fruta. Ele falou que a gelo terá um tridente agora em vez de uma espada, que é bem legal isso daí, né? Diferenciar um pouco. Ele falou que aqui... Olha, isso aqui é interessante. É ativado durante a noite ou dia. Pode ser ativado em qualquer horário. E sim a borracha ter um movimento de habilidade na tecla F agora. Então a borracha vai ter um movimento a mais. E qual é o nome da nova ilha? Ele acabou não respondendo. De uma escala de 1 a 10. Quantas coisas... Que isso, mano? Se eles basicamente revelaram de 30% a 40% do jogo, ainda falta muita coisa pra poder responder. E pelo que eu tô vendo, eles estão mexendo muitas coisas no PVP e o pessoal tá bem... Tão bem preocupado com isso. Outra coisa também que perguntaram é se os movimentos da massa, tipo as habilidades da massa, vão ser rápidos. E eles falaram aqui que sim. Agora, mais frutas vão fazer parte do PVP, né? A garra do dragão será removida. Nossa! Os caras aqui tão bravos. Ah, a leopard é a única fruta nova nessa atualização, por causa das reformulações. Muitas frutas parecerão novas. Também sobre a string, vamos ter que ver. Então, antes a gente achava que teria a guess, né? Que possivelmente... Mas, por enquanto, só tem confirmado a leopard. Então, né? Vamos aguardar aí o resto. E agora... Definitivamente, para gerar mais diversas, ok. Estão falando do PVP ainda. Ele confirma aqui que a massa vai ter um ataque de clique. Então, isso é muito bom. Despertar da massa terá... O clique... Muita gente, eu acho, que tem a mesma dúvida que eu tive. E, basicamente, está fazendo a mesma dúvida que eu sobre o clique. Sobre se ter, se não vai ter. E está respondido. Aqui também ele fala que a Shope está melhor do que estava. É que será a melhor atualização do Bloxfruits até então. A atualização do sistema de tripulação em breve. E isso daqui é interessante, porque eu estou bem ansioso. Poderia ter a opção de desativar, né? A tripulação em cima, para você poder tirar a thumb. Para quem ainda não sabe, Soul Gitter... Ah, a Soul... Nossa! A Soul Gitter vai ser uma arma. Uma pistola. Outra coisa que eu acho que isso é muito interessante. Que é uma das dúvidas que todo mundo está falando. E eu acho que esse era o ponto também que eu queria chegar mais em específico. Aqui o cara pergunta. Vamos lá. Como foi dito que no celular seria utilizado? Como ele rodará em dispositivo de 4GB de RAM? Será que vai ter um bom FPS? Estamos trabalhando nisso. Mas prometemos que faremos o nosso melhor para tornar suas experiências móveis impecáveis. Então, para quem joga no celular, vai provavelmente ter uma experiência melhor. Foi o que eu falei, mano. Eles não tem sentido, tipo assim, limitar, né? Só para o pessoal do PC. Então, aqui basicamente eles ainda continuam falando. Eles ainda continuam falando sobre essa questão, né? Das frutas que vai ser atualizado. Enfim. Não tem mais muito... A aquisição dos ones está chegando. Não tem mais muito o que acabar falando. Porque, tipo, aqui ele já começou a atirar mais o dele da reta. Até porque muita gente já tinha feito as perguntas. Então, já estava chegando no limite, né? Tipo, ó. Quão dura a equipe de desenvolvimento está trabalhando? Então, tipo assim, né? A gente já sabe, né? Que estão trabalhando duros por isso. Outra coisa aqui que ele falou é que a massa terá sete movimentos, né? Por exemplo, a Fênix, quando a gente despertou, ela tem a locomoção. Ela tem o Z, o X, o Z, o V e o F. Tem o click e tem mais um, mano. Sete habilidades. É que nem eu falei. A Doug vai ser a fruta mais roubada do jogo. E eu quero saber, né? Por quê? E outra coisa aqui também que ele fala é que... Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho incrível na atualização. Mas tem jogadores mobile que tem algum problema para rodar o jogo. Será a ultima ação será o suficiente? Estamos trabalhando duro para cantir que os jogadores mobile vão ter experiência impecável. Então, assim, né? O que nos resta é esperar. E, por último, para finalizar, ele falou que ele ia sair para resolver algumas coisas. E, curiosidade, novo reformamento da Gravity Ultimate, sua habilidade V, agora pode ser mirado. Então, tipo assim, eu posso usar o V e ir mirando no personagem. Para ser mais específico, cada meteoro poderá ser apontado separadamente com o mouse. Cara, tem muita coisa aí. Eu vou deixar melhor para vocês, mas, basicamente, resumido, falando tudo para vocês e explicando da melhor maneira possível. Não tem mais do que isso, né? Acho que a gente tirou todas as dúvidas. E, mano, provavelmente agora eu estou torcendo muito para que, pelo menos, o Bloxfruits rode melhor no seu celular. E vamos esperar. E, por isso, que eu acho que realmente vai acontecer. E, mano, acho que talvez eles vão se pronunciar com poucas coisas agora, né? Referente ao update, né? Porque eles não querem dar spoiler. Vamos ver se é tudo isso. Porque, às vezes, eles podem estar falando que ainda falta muita coisa para mostrar. E, no final das contas, não. Bom, estou ansioso. Quero esperar. Mas, família, é isso. Foi um vídeo diferente para vocês. Onde a gente trinchou. Quero tirar de uma vez por todas qualquer dúvida que tenha ficado aí. Mas, é isso, guys. Espero que tenham gostado. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.